Fala meus queridos, atendendo o pedido de vocês, vou fazer um vídeo aqui com um grande amigo meu, que vocês vão, vou virar a câmera já já aqui, sobre o Dark Start. Eu fiz um vídeo com o Gustavão falando um pouco sobre o Dark Start, o vídeo não era específico sobre o Dark Start, mas a gente falou sobre esse tema, esse modo de você estartar o seu aquário, de você dar o início no seu aquário, e o pessoal ficou curioso para saber o porquê que os aquapaisagistas fazem o Dark Start. Lembrando que Dark Start não é uma verdade absoluta, é um método, é apenas um método de você iniciar o seu aquário plantado, certo? Então hoje a gente vai dar um start nesse aquário aqui, que inclusive vai ter vídeo plantando esse aquário aqui de bonsai, que também é um vídeo aí que vocês já me pediram, trazendo vídeo, plantando, montando aquário com bonsai. E hoje a gente vai ter a presença desse cara aqui, que é pouco conhecido, Carlos Souza, Carlos Belezinha. Hoje a gente vai falar que é um assunto bem simples, né? Já corre nas veias aí da galera que já está, como você, 15 anos de aquário de rio, mais de 15 anos de aquário de rio. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Dark Start. Bora lá? Bora lá. Pode mostrar um pouquinho desse aquário aqui do lado? Não sei não. Já é o 2024 aqui do lado, fazendo manutenção. É, praticamente uma troca parcial diária eu faço, né? E é uma reposiçãozinha, né? De alguns elementos. Sim, 10% no dia, né? A palavra responde rápido. Isso aí, aqui um videozão, um vlogzão, realidade pra vocês aqui, um dia a dia também na fazenda, né? Como eu venho pra cá, também participo de várias coisas aqui na fazenda, vários eventos na fazenda. Hoje foi um dia bastante corrido aqui. Inclusive estamos depois do horário, fazendo uma hora extra aqui na fazenda, né? Aproveitando pra fazer as manutenções aqui nos aquários. E hoje a gente vai dar um start aqui nesse aquário de bonsai. É um aquário de 60 centímetros, né, Carlos? Sim, esse aquário aqui é um aquário de 60 centímetros, né? O famoso 60p, né? É, 60p. Não é um 60p, porque 60p geralmente ele é um pouco mais alto, né? Esse tem 60, 35, 35, se não me engano. Entendi. É uma metade diferente do 60p, entendeu? E é um aquário de bonsai, um aquário que tem o tronco ali, né? O bonsai, e rochas também estão usando seriú aqui nesse aquário, né? Sim, rochas seriú, né? Esse bonsai é um bonsai, aquele bonsai, esqueci o nome, mas é um bonsai da Plant Pro, né? Da Plant Pro atrás, né? A raiz com a gente traz para o Brasil, né? Você vê que eu coloquei umas raízes aqui para dar uma reforçada no enraizamento aqui, né? Para dar um efeito mais orgânico, né? Bacana. Coloquei os pedriscos também para simular uma erosão do sentimento da rocha, né? E adicionei o substrato na parte posterior, né? Bacana. O vídeo de hoje a gente vai focar e falar sobre o Dark Start. Sim. E basicamente, o Dark Start, principalmente para aquários que tem troncos, é muito importante, né, Carlos? Mas no Pandora, que foi o aquário de 2023, você também fez o Dark Start e durou um certo tempo aí também, né? Sim, o Pandora, eu comentei várias vezes, alguém viu? Deve ter visto, mas foi uns três meses, né? Porque tem muita madeira no Pandora, né? Então... Muita matéria orgânica da composição. Muita matéria orgânica, muito tanino, muito zoglé. Aí para tirar aquilo, era muita prova de água. Aí esse processo durou três meses, mais ou menos. Três meses em Dark Start, aquário todo apagado também, né? Sim, todo apagado. O Dark Start, nome-se, já falam, né? Dark, escuridão total, aquário completamente apagado e o Start, que é de início. De início. E a escuridão também, ela serve para a questão das algas, né? Daquelas algas iniciais ali no aquário. É, porque as algas são oportunistas, né? Como o substrato está rico em nutrientes, com luz elas vão desenvolver absurdamente, né? Então a gente evita de deixar a luz acesa, não tem a luz apagada, né? E às vezes dá para você fazer um Dark Start uns 15 dias. O Pandora foi um caso típico, porque ficou a madeira, tinha muita madeira, né? A gente já falava, então não tinha outra forma, entendeu? Então durou esse tempo todo, né? Nesse caso aqui a gente vai fazer também, entendeu? Eu creio aqui que vai ser uns 15 dias, mais ou menos, a gente vai fazer um Dark Start. O Dark Start é bom não só para madeira, mas no distrato você tira essa agressividade do distrato inicial, né? Está ali brigando muito no ambiente, né? Então você tira isso. Aí evita de muita planta melar, né? Concei de, principalmente estalgim, né? Você falando, as melam no começo, né? Então é importante você fazer esse Dark Start. Então hoje em dia, meus aquários, eu uso bastante esse método, entendeu? Para você dar uma maturada antes de plantar o aquário, né? Exatamente, é. Tem algumas pessoas que fazem o método DSM, que o DSM já é diferente. É o Dry Start Method. Quando você planta o aquário e fica umedecendo, né? Só regando diariamente ali. Você põe um plástico fio para fazer como se fosse uma estufa, né? Sim. Assim, eu já fiz esse método, não curto mais não, entendeu? Sim. Eu tenho experiência e vi que não vale a pena, né? É, eu acho que demora muito, entendeu? Eu acho que é válido quando você quer... Imagina essa árvore aqui, ó. Eu estou querendo que fique cheio de musgo no tronco para gerar uma textura diferente. Aí eu passo o musgo, né? Com um pincelzinho, com alguma substância para aderir. E fecho tudo e vou deixando o umidificador ligado aqui para o musgo desenvolvendo. Como eu vi que o musgo desenvolveu na madeira, eu vou eixo de água e põe o aquário para funcionar normalmente, entendeu? Foi até bacana a gente entrar nesse detalhe do DSM, porque as pessoas acabam confundindo o Dark Start com o DSM por causa da sigla. Sim. Porque o Dark Start tem as pessoas que chamam de Dark Start Method, né? Que é o método de você iniciar o aquário na escuridão. E o Dry Start é diferente do Dark Start. Bem diferente do Dark Start. Totalmente diferente, tem uma madeira. Mas é muito bom. Eu recomendo quem for montar o aquário, né? Porque é bom que você controla com ansiedade, né? Sim. E você planeja o plantio com calma, entendeu? Então é importante você fazer. Esse método é muito bom. É, assim, o Dark Start, de modo geral, se a gente analisar bem, não tem tanta novidade assim, né? Porque uma das partes mais importantes que a gente está comentando agora é justamente a questão de maturar o aquário. Sim, exatamente. De você maturar, de você dar um tempo do tronco. É, a ciclagem. A ciclagem do aquário, independente se você vai usar acelerador biológico ou não, né? Nesse caso aqui, você vai estar utilizando também acelerador biológico, né? Sim, é. É, nesse primeiro processo que eu vou colocar um... Vou utilizar aqui esse... Condicionador de água, né? Para tratar a água, vou usar água da rua, vou colocar. Aham. E depois que eu for, eu tiver próximo ao plantio, né? Que eu vou... Aí eu faço o uso do condicionador do... Do acelerador biológico. Lembrando também que a questão do acelerador biológico que você vai fazer a utilização, é... Tu não vai colocar peixe inicialmente, né? Você vai deixar ele rodando aí no Dark Start, né? E quando for o momento que você plantar, você vai utilizar o acelerador biológico que ele vai plantar e também não vai adicionar fauna. Não. Vai adicionar somente as plantas. Sim. Então o Dark Start, vamos dizer assim, de forma resumida, seria mais para acelerar o processo, pular algumas etapas, no caso das algas. Seria isso, né? Exatamente. Bem isso. Então show de bola. Basicamente é isso, né, Carlão? Agora encher o aquário. Encher para ver como fica, né? Para ver como é que fica aí esse aquário de bonsai, que já estou dando um spoilerzão aqui para vocês. Bota a gente colocar um plástico aqui, né? O pessoal já deve estar carente de saber. É, para não bagunçar tudo. Bagunçar, né? Principalmente no aquário que tem esse detalhamento no substrato, né, Carlão? Sim. É importante colocar esse... O plásticozinho aqui. Para não bagunçar, né? Isso. Para não misturar, sair misturando tudo, até porque a camada aqui na frente é muito fina, cara. Mas se bagunçar, a gente aspira. A gente não, né? Na verdade, o Carlos conserta. Se bagunçar, ele está aqui para consertar. Olha, mas é um aquário, mano, tudo que dá. Luminária, ADA. Luminária é excelente, né, Carlão? Sim. Aqui também é filtro de canister da E-Hein. Inicialmente não tem necessidade de utilizar aquecedor aqui. Não. Lá atrás é um painel de LED também, né? Tem um painel de LED aqui, mas é que está apagado. Está apagado no momento, mas é um painel de LED. Ou seja, não é um adesivo, não está pintado. É um painel que você acende ali e dá um destaque maior para o LED. Out, para o Hard Cape, para o Aquário. Muito bacana isso aí. Não, não. Vê que vai vir na Copa, né? Oi? Isso é legal que vai vir nessa Copa aqui. Em plantinhas. Ah, você estava me contando ali já. É, eu vi um esporte. Vai fazer um negócio diferente aqui. É, diferente, né? Usar as realidades. Já estou sabendo já. Já estou sabendo. Eu vou até... A gente estava falando aqui justamente para dar aquela espetadinha, aumentar a expectativa da galera aí. A galera vai ficar curiosa aí. Vamos lá, gente, esse aquário aí? Vamos. Partiu. Vamos falar com... Vamos lá, gente. Bem, Carlão, basicamente agora vai lançar o condicionador de água. Isso daí é o da Reflower, né? Reflower, é. Cara, isso daí rende pra caramba, né? 1ml para cada 50 litros, né, cara? Rende muito. A gente vai colocar ele aqui para... Para dar uma neutralizada no cloro, cloramina, metas pesados. Exatamente. Show de bola e outra coisa. Acabou de encher o aquário. Vai jogar aqui. Jogou aí para uns mil litros de água também, né? Para pagar a tira. A gente vai agora apagar a luminária do aquário. Vamos apagar. É. Agora apaga aí, quero ver. Olha aí. Pronto. Que beleza. Bem simples para vocês aqui, mas a gente aproveitou também para dar outras dicas aí para a galera. E aí a gente volta para fazer o plantio desse aquário aqui, que vai ter algo bem diferente, principalmente no que diz respeito aqui, ó. Na copa da árvore do bonsai. Beleza? Vocês pediram a aquária de bonsai, tá aí. Valeu, Carlão. Muito obrigado. Mais uma vez participando dos vídeos aqui. Carlão, Fazenda Submersa. Não esqueçam. Vai estar tudo o que você precisa saber sobre a Fazenda Submersa aqui na descrição. Primeiro comentário fixado. Endereço, site, Instagram, WhatsApp. Envia planta, peixe para todo o Brasil. Produto também envia para todo o Brasil. Então, se você quiser qualquer coisa aqui da Fazenda Submersa, chama lá no WhatsApp, no Instagram. Que o Puff, né, que responde lá. É, o... O Rafa. O Puff, né. Vai responder vocês lá. E também não pode esquecer de seguir o Carlão lá no Instagram, né? Dá essa moral para o Carlão. Que o Carlão está sempre postando autorizações aí dos campeonatos para vocês. Né não, Carlão? Exatamente. Então é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo, Carlão. Até, galera.